Como sabemos, é uma organização que, desde algum tempo para cá, tem sido a dedicar a defesa dos interesses das comunidades, das populações e questões de habitação. Nós viemos, porque além das organizações que estão aqui reunidas, como a sociedade civil, o mundo, a ATP, a UIDLA, organizações que têm estado a levantar algumas preocupações ligadas ao alojamento, à liberação das populações. E achamos que o momento é importante, e o quadro é até da indicação de sua excelência, o Sr. Presidente da República, na sua qualidade de ser executivo, que recomendou um melhor diálogo à sociedade civil, que é possível que esses canais de comunicação, em vez de mecanismos de comportamento, como em alguns casos, vinha acontecendo, até aqui. Quando viemos manifestar que o executivo está disponível, está aberto para essa comunicação, podemos sair daqui também com a certeza de que as várias organizações da sociedade civil estão abertas a essa comunicação, e acredito que podemos encontrar soluções. Porque, no fim de contas, nós damos crenças que uns e outros, no fundo, têm um objetivo único, que é servir o bem-estar das populações. Talvez, em alguns casos, nem tudo será bom e do bem, por circunstâncias que têm a ver com uns e com outros, mas há, sobretudo, um sentido de avançarmos daqui para adiante. Quanto à questão concreta que colocaram, o governo tem um conjunto de projetos, mesmo em termos nacional, que foram já deputados no quadro do programa eleitoral. Mas está previsto, sobretudo, a continuação do programa de construção de 200 casas por cada município do país. Está também prevista a continuação do projeto de construção de habitações sociais, a nível de todas as províncias do país. Estão igualmente previstas um conjunto de ações no sentido de criar condições para a autoconstrução dirigida, nomeadamente através do loteamento habitacional. Mas há ações que estão distribuídas pelos organismos centrais, outras que serão realizadas pelas próprias províncias e municípios. E um pouco nessa qualidade, enquanto Ministério da Administração do Território, estamos interessados em acompanhar este processo, que é um processo complexo, como todos sabemos. Não é fácil resolver o problema de habitação para toda a gente, ao mesmo tempo, em todo o país, como é o nosso caso. Mas o importante é que o esforço vai continuar a ser desenvolvido. Qual é o controle que o Ministério da Administração do Território tem relativamente aos delegados que até agora não existem em situação precária entre os países? Sim, esta é uma das preocupações que está na agenda do Executivo, portanto, quer aqui em Luanda, e estivemos a ver aí algumas imagens, portanto, dos cidadãos, por exemplo, que foram desalojados de zonas da ilha de Luanda e de outras localidades. Também no Urbano, estivemos a ver situações dessas, mas há, digamos, situações de desalojamento, em alguns casos, por requalificação urbana, em outros casos até por razões naturais, portanto, no caso do Coné, cheias, e há um conjunto de habitações, milhares de habitações estão agora em construção, mas há um programa, portanto, que começou a ser dirigido pelo Gabinete do Senhor Presidente da República, através da doutora Rosa Pacadira, que visava, sobretudo, apoiar essas situações com a construção das casas, portanto, de um conjunto de casas compartilhadas entre o próprio Estado e os próprios cidadãos. Portanto, há um conjunto de projetos em carteira, que nós iremos, certamente, continuar a acompanhar. Também, realizamos aqui, de qualquer modo, ao longo das discussões, que é preciso também olharmos um pouco para o outro lado da questão. Enquanto estou a dizer o outro lado da questão, é trabalharmos no sentido de educar as populações para evitarem a construção em áreas de risco, que põem em risco as suas próprias vidas, por um lado. Por outro lado, também a ser uma maior participação dos cidadãos, das próprias organizações da sociedade civil, na denúncia de casos de aproveitamento ilícito, digamos assim, dessa situação ou das dificuldades das populações. Portanto, há aqui um campo para a atuação conjunta do Estado e da sociedade civil, que nós estamos disponíveis.